atenção atenção ae gente agora sim agora tá gravando aqui e gente deixa eu dar um recado importante para vocês outro recado importante vocês aqui ó não se preocupem de que qualquer forma independentemente de que seja google meet youtube qualquer espera que seja não se preocupem porque eu vou gravar todos esses meus vídeos aqui tudinho pelo meu youtube tá bom pessoas pode ficar desocupado aí pessoas tá bom combinado assim tá bom pessoal vamos lá só te achar te abrir por favor combinado professor beleza beleza ótimo tudo ok beleza não vai mudar nada não gente gente tá é isso aí é isso aí Alex tá o outro brother é isso aí gente então vamos vamos começar a nossa aula de gente então antes disso eu quero só passar somente mais um exemplo para todos vocês que ele fala o seguinte presta atenção uma coisa aqui gente vamos lá dar a matéria chamada de conjunto você vai ser mas é coisa rápida gente preocupem não tá é um exemplo fácil exemplo prático tá aí depois que eu terminar esse exemplo aí sim gente aí eu entro na matéria de funções primeiro grau para vocês tá bom então vamos lá gente deixa eu ver aqui uma coisa deixa eu ver aqui uma coisa é esse exemplo aqui que eu vou passar para vocês agora gente olha só mas antes de começar a nossa aula gente é eu eu tenho uma frase engraçada para dar para todos vocês que fala o seguinte é uma frase engraçada pela qual uma das professores da pedagogia ele falou sim ó presta atenção sabe o aplicativo chamado zoom que o professor deu aula para vocês vocês lembram disso gente sim ou não lembra demais então gente essa frase que a professora colocou ela fala assim ó é uma frase que fala assim gente é por exemplo amai uns aos outros e ao próximo como a ti mesmo né pois é a frase que a professora colocou gente ela é tão engraçada que ela falou assim ó olha isso aqui gente amai-vos 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 zoom aos outros tá aí gente ó olha aí pessoas amai-vos zoom aos outros certo e aí agente a hora a hora é eba quem vai a forma é a pessoa o Irrível, tá é mesmo. Enfim, gente, então, antes de nós partirmos para a matéria nova, eu quero comentar, né? É, gente, antes de nós partirmos para a matéria nova, eu quero passar somente mais um exemplo, né? Para eu dar para todos vocês aqui, certo? Esse exemplo, gente, ele fala justamente assim que eu vou falar para vocês aqui, ó. Então, veja bem, essa aqui, gente, bom, achei o nosso exemplo aqui, ó. Bom, pessoal, é, veja bem, esse exemplo aqui, gente, vai ser só uma coisa aqui. Bom, essa aqui, ó, uma pesquisa, né? É, gente, deixa eu fazer perguntar para vocês aqui, quantos exemplos já foram aí da matéria de conjuntos, hein? Acho que foram dois exemplos, se não me engano, né? É, gente, me ajudem, por favor. Na última aula. Três, três exemplos. Três exemplos. Isso aqui é o quarto e o último exemplo, tá vendo? Então, vamos lá, gente, ó. Então, o nosso quarto exemplo, ela fala assim, ó. Uma pesquisa realizada Sobre a preferência Preferência dos consumidores, né? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Com os consumidores, né? Por três categorias. Um... 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 B e C, né? De uma indústria automobilística Revelou que... Revelou que... Ops... 500 empreendistados Então, vamos lá, gente. Empreendistados, né? Aí, vamos fazer o seguinte, gente. Esperando só dois minutinhos Dois minutinhos aí que vocês copiarem, tá? Aí, pra quem perdeu a primeira linha Né? A primeira linha fala assim, gente, ó. Presta atenção. Uma... Aí, eu coloquei assim. Uma pesquisa realizada Pra ficar mais fácil, Vou colocar aqui, ó. Dizem quatro, né? Uma pesquisa... Né? Uma pesquisa... Uma pesquisa... Uma pesquisa... Ah! Uma pesquisa...! Hum... Um... Bab atingireodável... Dizem quatro bens em outroanız... Um... 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 Um, é... Um, é... Um... Um... Peraí, dois minutinhos aí pra vocês copiar aí, tá, gente? Tá tranquilo, hein? Falou assim, ó. Quatro, uma pesquisa realizada sobre a preterreça dos consumidores por três categorias de veículos ABC de uma indústria automobilística revelou que dos 500 entrevistados, né? Aí eu vou colocar a frase restante, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Primeiro, 210, preferir o veículo A, veículo A, nobre o outro, 230. Veículo B, que mais? 90, preferir o veículo A e B, que mais? 90, preferir o veículo A e C, é, gente, não vai caber aqui de novo, não. Ai, ai, pega mais um pouquinho e vocês copiaram isso. Tem mais? Quer ver? Os quatro itens... Tem mais três itens para colocar aqui, ó. Tá calma, tá calma, tá calma nessa hora, gente. Isso aqui é bem mais tranquilo, viu? Pode ter certeza disso. Tchau. 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 sabendo aí que tem uma grande possibilidade de vocês retomarem a salzinha em agosto. Ainda não vi notícia sobre não, professor. Já tem alguma coisa? Ah, é? Vou mostrar pra vocês agora e vai ser muito importante pra vocês, principalmente pra vocês aí que tá com suspensão de contrato aí, assim, pra alguém que tá com suspensão de contrato, não sei quem, gente, mas pra quem tá com suspensão de contrato, temos boas notícias pra vocês aqui, viu? É o que eu vou mostrar agora. Quer ver, ó? Quer ver, gente? Quer ver? Olha isso aqui, ó. Essa aqui é muito importante pra vocês, gente. Acabei de passar no grupo, gente. Tá? Pois é, aí tá tendo essa grande possibilidade de nós votarmos as nossas aulas em agosto, viu? É como se diz o ditado, agosto de Deus. É agosto de Deus, gente. Glória a Deus, viu? E aí E aí E aí Então, gente, posso pagar aqui? Pode. Beleza. Vamos lá. Pode soltar o chat também, se quiser, gente. Não tem problema, não. Áudio, chat, não tem problema. Então, vamos lá. Continua aqui. Estava no A e C, né? O A e C, deixa eu ver aqui. Tá. Então, um, dois, três, quatro. Quatro dados. Bom. Parabéns. Ih, gente, faltou uma coisa aqui, ó. É, faltou o A e C, faltou o C aqui, gente. Perdão. Mas vou colocar aqui, não se preocupe não, tá? É verdade. Estava percebendo isso. Bom. Ai, ai. Bom. 160, eu preferia o veículo C. 160. O veículo C. Bom. 90, preferiam. 90, preferiam. A e B. É, gente. Eu tinha colocado aqui, ó. É, falando assim, ó. 90 preferiam os veículos A e C. Eu coloquei isso aí no meu estado de vocês? Ah, bom. Beleza, então. Só faltou isso aqui, gente. O A e B. Né? Agora sim. Agora completou isso aqui, gente. 70. Preferiam. O veículo C. E 30. Preferiam as três categorias. Professor, 90 preferiam os veículos A e B duas vezes? Como é que é? Esse 90 preferiam os veículos A e B duas vezes? A e B duas vezes? Como assim? Porque já tinha... O que foi? A e B foi? Foi 90 veículos A e B e 90 A e C. É isso mesmo. Aham. Isso mesmo. É dessa forma mesmo. Viu? Se tiver algum repetido aí, vocês dão o toque aí, porque... É o agente da hora, tá? Ai, ai. Vamos lá, gente. Isso. 30 preferiam as três categorias. Ai, falta só completar um enunciado aqui, gente. Ai, se tiver já um pouquinho, vocês copiam aí, tá? Professor, não sei se... Se entendeu. A e B, esse daí é a segunda vez que você coloca ele. Ah, é? Então é A e C, então. Pronto. Beleza. Obrigada pela atenção, Amir. Pronto. Então, pronto. Professor, a A e C é 90, certo? Aí 90 A e C também já tem. Então, gente, então, resumidamente, ó. Coloca assim, ó. 90 preferiam os veículos A e B, certo? Coloquei A e B. Sim. Sim. Depois, 90 preferiam os veículos A e C. Eu coloquei A e C? Sim. Ah, tá bom, gente. Desculpa aí, pessoal. Pensei que eu não tivesse colocada. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou repetir. Esse aqui eu vou passar pra cá e vou apagar, tá bom? Aí pra ficar mais fácil, vocês copiam. Vou repetir aqui pra ficar mais fácil. Pera aí. Desculpa, pessoas. 30 preferiam as três categorias. Desculpa. Agora sim, aí. Depois dessa aí vem o... É, coloca assim. A pergunta que não quer calar é isso aqui, gente. Agora, ó. Qual... A quantidade de pessoas que não preferem as três categorias? É isso, meu, gente. Qual a quantidade de pessoas que não preferem as três categorias? Essa que é a pergunta que não quer calar, gente. Ah. E aí o Obrigado. 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 É, gente. Eu vou fazer uma coisa aqui com vocês aqui, ó. É o seguinte. Depois que eu terminar esse exercício aqui, vou dar um intervalo pra vocês aí de meia hora, tá bom? Você vai mais tranquilo. Beleza, tá? Então tá bom, fechou. Fechado, fechado. Aí vou dar um intervalo pra vocês, aí o que que acontece? Aí vou interromper minha gravação, certo? Aí só vou botar depois do intervalo, certo? Mas eu vou deixar ela até a minha abertinha, bem tranquilo aí pra vocês irem, tá? Pra nós não interrompermos a nossa aula. Fechou, gente? Tá ok. Beleza. Tá ok. Tá ok. Tá ok. E aí, gente, posso pagar aqui? Vamos lá. Pode sim, professor. Então, beleza. Pode. Agora sim, gente. Então, nós vamos fazer esse tipo de resolução aqui, pessoal. Vamos lá. Bom. Bom, gente. Então, em primeiro lugar, o que que a gente vai fazer nesse caso aqui? Bem. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pera aí. Então, pessoal, vamos fazer o nosso enunciado aqui. Então, vamos fazer o nosso enunciado aqui. Então, veja bem. O nosso enunciado, gente, ele fala assim, ó. Parece que vai ter essa coisa aqui. Bom, nós temos aqui três tipos de veículos, certo? Nós temos o veículo A, veículo B e o veículo C, gente. Então, gente, todas as vezes que vocês fizerem esses três tipos de categorias, é para vocês montarem o diagrama dessa forma aqui, porque tem um aqui que é pertencente a três categorias, tá ok? Então, gente. Aliás, vou fazer um pouquinho maior para encaixar melhor, tá? Mais fácil é esse desenho aqui, tá, gente? Então, olha só. Então, vamos ver, gente, como é que funciona isso aqui. Bom, vou fazer um pouquinho maior. Aí, ó. Agora, tá bom. Bom, gente, a gente tem o A, tem o B e tem o C, tá? Então, gente, o que é que vocês vão fazer aqui? Em primeiro lugar, o que vai acontecer aqui vai ser assim, ó. Veja bem. Bom, no total, gente, é 500, né? Total é 500. Então, tá aqui, gente. Total de tudo isso aqui é 500, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Bom, 500. Bem, em primeiro lugar, gente, é o seguinte. Nós temos que 210 prefere a categoria A, 230 a categoria B, né? 160 a categoria C, né? Quantos preferem o A e B ou nesse tempo, gente? Aqui, ó. Se A e B ou nesse tempo, é quanto? 90. Então, tá aqui, 90, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. 90 prefere A e C, né? Pronto. É, 70 prefere B e C. E, por último, 30 prefere as três categorias. Ou seja, prefere tanto A como B como C. Só que o enunciado, gente, ele pede pra você determinar quantas pessoas não fazem parte em nenhuma dessas categorias. Ou seja, não fazem parte nem da categoria A, nem da categoria B e nem da categoria C. Ou seja, é os que estão excluídos. Ou seja, no conjunto universal todo, tem um número de pessoas que não fazem parte em nenhuma dessas três categorias. Então, gente, o que é que vocês vão fazer, meus alunos? Bom, vocês vão fazer o seguinte. Ó, você vai pegar esse 90 e vai descontar 30. Então, 90 menos 30 é quanto? 60, né? Aqui, a mesma coisa, gente. Você tem isso aqui, ó. 90 menos 30 é quanto? 60. Então, tá aqui, gente. Aí, tudo isso aqui é 70. 70, tira 30, fica quanto? 40. E agora, gente, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar somente as pessoas que têm o B igual A, certo? Como é que vai, professor? Já faz o seguinte, gente. Vocês vão pegar o 210 e vai descontar a soma desses elementos aqui tudinho. Tá bom, gente? Então, é 60 mais 30, 90. 90 mais 60, 150. Então, 210. Descontando tudo isso aqui, vai dar quanto, gente? 210 menos 150. Então, vai dar quanto, gente? 60. Então, tá aqui, gente. Agora, vamos pro lado de cá, na parte B. Mesma coisa que eu fiz pra calcular somente a parte A, gente. Vou calcular somente a parte B. Aí, como é que vai ser? Vai ser o seguinte. Vai 60 mais 30, 90. 90 mais 40, 130. Então, 230 menos 130 vai dar quanto, gente? 100. Então, tá aqui, gente. Beleza. E por último, na categoria C. O que vai acontecer, gente? Vocês vão fazer o seguinte. Então, 30 mais 60, 90. 90 mais 40, 130. Então, 160 menos 130 é quanto, gente? Não é 30? Então, coloca aqui. E agora, professor, como é que eu vou calcular os que não fazem parte em nenhuma dessas categorias, gente? Então, meus amigos, o que vocês vão fazer vai ser justamente assim, ó. Bom. Bom, aí vocês vão fazer assim, ó. Veja bem, gente. O que vocês vão fazer nesse caso? Vocês vão fazer o seguinte, gente. Deixa eu encurtar um pouquinho aqui, gente, pra encaixar nossa conta aqui certinho. Aí vocês vão fazer assim, gente, ó. Presta atenção. Vocês vão contabilizar a soma de tudo isso aqui, mais o X. Tudo isso aqui igual a quanto? Igual a 500. Certo, pessoas? Aí vocês vão fazer assim, ó. Presta atenção. Então, é o X que contabiliza as pessoas que não fazem parte de nenhuma das categorias, né? Mais 60, mais 60, mais 60. Ó, 60 mais 60, mais 60. Mais 30. Mais 100. Mais 40. Mais 30. Então, tudo isso aqui, gente, igual a quanto? Justamente igual a 500. Então, tá aqui, gente. Aí, veja bem. Vou somar tudo isso aqui, gente. Quanto é que vai dar, ó. 60, 120, 180, 210, 310, 350, 380. Então, implica que X mais 380 é igual a 500. Então, implica que X é igual a quanto? 500. Menos, né? Ou seja, 380 positivo. Passa segundo o mesmo por quê? Negativo. Então, é 500. Menos 380, gente. Então, portanto... Aí, para encaixar melhor aqui... Então, implica, gente, que o nosso X é igual a quanto? 500. Menos 380 vai dar quanto, gente? 120. Então, tá aqui, pessoal. Então, tá aqui, pessoal. Então, 120 pessoas, a resposta é... Que 120 pessoas não fazem parte em nenhuma das três categorias. Mas, vou repetir de novo, gente, para quem não entendeu. Ó, para a sessão. Primeira coisa que eu fiz. Eu organizei os dados, certo? Depois disso, gente, o que acontece? Eu vou descontando termo por termo para cada uma delas. Tá? Então, 210 faz parte da categoria A. 230 faz parte da categoria B. E 230, né? Isso tudo aqui faz parte... E fez parte quem? Da categoria C, né? Então, tá aqui, ó. Beleza, gente. Aí... Vejam vocês o que eu fiz aqui, gente. Gente, eu fui descontando tempo por termo. Ou seja, 90 fez parte das categorias A e C. 90 fez parte das categorias A e D. E 70 fez parte das categorias D e C. Tá, gente? E aí, o que aconteceu aqui, gente, foi justamente assim, ó. Preste só uma coisa aqui. Bom. Olha só, gente. Os que fazem parte das categorias A e D é quanto, gente? Não é 90? Aí eu peguei o 90 e descontei 30. Então, 90 menos 30 é 60. Então, tá aqui, gente. Depois. Depois, gente, o que acontece? É 90. Aí é 90 aqui, das categorias A e D. Aí 90 menos 30 é quanto? 60. E depois, peguei o 70. Só que o 70 vai descontar com quem? Com 30, porque fez parte das três categorias. Então, 70 menos 30 é 40. Tá bom, gente? E aí, pessoal, o que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui agora vai ser o seguinte. Vocês vão pegar 230 e descontar pela soma desses três aqui, gente. Então, 60 mais 30 é 90. Mais 40, 130. Então, 230 vezes 130 é quanto, gente? É 100. Mesma coisa, você vai resolver pela lógica aqui também, ó. 210 menos a soma dos seis aqui, ó. 60 mais 30 é mais 60. 60 mais 30 é 90. Mais 60 é 150. Então, 210 menos 150 vai dar quanto, gente? É 100. Tá, gente? E por último, você vai pegar o 130. Não é nem 230, gente. É 130. Perdão. Bom. Deixa eu ver. Não, 160. Isso. 160. Aí vocês vão fazer assim, gente, ó. Bom, 60 mais 30 é 90. Mais 40, 130. E 160 menos 130, que é tudo isso aqui, vai dar quanto? É 30, gente. Ok, gente? Tudo certinho até aqui? Bom. Aí depois dessa, o que eu fiz? Eu, dentre as categorias que fazem parte de A, B e C, existe um número de pessoas pelas quais não possuem nenhum tipo de veículo, pessoal. E aí, o número de pessoas que não possuem nenhum tipo de veículo, vão chamar ela de quê? Vão chamar ela de X. Importante, a soma de tudo isso aqui vai dar quanto, gente? Vai ser justamente igual a 500. Tá, gente? Importante. O que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer aqui, gente, vai ser o seguinte. Você vai somar tudo isso aqui e igual a quanto? A 500. Certo, gente? Ou seja, eu peguei 60, mais 60, mais 60, mais 30, mais 100, mais 400, mais 300, mais X, mais 30, mais X, igual a 500. Aí eu somei tudo isso aqui, gente, deu 380. Tudo isso aqui sendo igual a 500. Aí, 380 positivo, passe no número negativo, né? 500 menos 380. Então, 500 menos 380 vai dar quanto, gente? O X é igual a 120. Ou seja, nós temos 120 pessoas que não fazem parte de nenhuma dessas categorias, gente. Tá bom, pessoal? Alguém tem dúvida aqui nesse exemplo aqui, gente? Por favor? Vamos lá. Solta o áudio ou solte o chat ao vídeo, por favor? Vamos lá. Isso aí tá tranquilo. Professor, só uma questão. Eu acredito que não teria nada a ver. O senhor colocou os números aí mais ou menos numa sequência, né? Isso, justamente. Não tem nada ser inverso, não, né? Como é que é? Não tem nada os números aí dentro ser ao contrário, não, né? Seguir uma sequência. Não, não, não. O FG tem um. Ah, tá bom. Mais alguém, gente? Tem dúvida aqui? Tá tudo tranquilo? Tudo ok. Beleza, pessoal. Então, gente, é o seguinte. Eu vou liderar vocês por intervalo agora, tá? Vamos lá. São 156 à noite. Então, gente, é justamente isso. E esse exercício... Eu vou falar uma coisa com vocês aqui, gente. Esse exercício aqui tá na plataforma de vocês na parte de conjuntos. Tá? Então, fiquem ligados aí que esse exercício aqui tá na parte de conjuntos aí. Tá bom, gente? Gente, e é por isso mesmo que eu resolvi aproveitar esse tipo de exercício pra justamente em quê? Quando vocês acessarem na plataforma de vocês, vocês vão ficar com dúvidas. porque tem uma pressão referente isso aqui. Tá, gente? Tá bom, gente? Beleza. Então, é isso aí, gente. Então, é o seguinte. Vou liberar vocês pro intervalo, tá bom? Aí, depois do intervalo, gente, a gente vai entrar na nossa matéria nova que se chama com só isso no primeiro grau. Tá, gente? Combinados? Combinado. Beleza. Ok. Beleza, gente. Então, vamos liberar pro intervalo, pessoal. Oito e metas que quer todo mundo aqui, tá bom? Mas eu não vou interromper minha gravação, não.